Podemos fazer esse exercício? Sim Deixa eu pegar ele ali então Então imagina que vocês chamaram Colegas da escola, família e tudo mais Tô aqui com ele então Isso, faz um carinho gostoso Vamos fazer uma roda Não deixa ele descer Faz um carinho gostoso, deixa esse som tá bem Aí você pode pegar e passar lá pra sua tia Tia, né? Tá tremendo Tá tremendo Igual ontem, ontem ele tava tremendo também Isso E Olha aqui, parece o Garfield Isso, pode passar Boa, tua vez E é uma coisa muito engraçada que as pessoas falam Que é o seguinte Ah, é gato meio assim, né? Não gosta muito de contato Tem que ser tudo na hora do gato E tudo mais E isso o pessoal nada mais é do que um estereótipo Que foi criado E não, é uma verdade É um mito Então não O gato ele também gosta de carinho Ele também quer presença Ele também quer as coisas como se fosse um outro pet qualquer Mas Por ele ser um animal muito mais selvagem E ter extintos ainda muito selvagem Às vezes isso Na subconsciente dele É uma ameaça Ele tem que ficar saindo Transitando de um colo Tudo bem que vocês Ele já conhece Ele já gosta Mas uma pessoa estranha Pegando nele e tal Só que como que a gente faz pra quebrar isso? Exatamente dessa forma Indo em direção a esse contato Indo em confronto Com esse medo Podendo mostrar pra ele que sim Eu vou mexer nele E tá tudo bem Eu não fui uma ameaça Passa ele aqui pra mim um pouquinho de novo E aí vocês já sabem Agora voltando um pouquinho À situação normal do mundo Convidar visita Convidar amigos Amigas e tal E poder fazer isso Ah mas o Luiz Chegou a visita Ele já curou pra debaixo da cama Não tem problema Mega debaixo da cama E bora trabalhar Bora fazer esse contato Eu não falaria pra vocês Já tentarem fazer esse contato Com outros animais Logo a priori Que é um outro gato Ou até mesmo um outro cachorro Aqui na casa dele Pra ele hoje vai ser um choque muito grande Começa com pessoas Depois a gente vai pra outros gatos Depois a gente pode ir pra outras espécies Pra ele ficar mais tranquilão ainda Certo? Mas em algum momento vai ser importante Também que ele seja sociabilizado Com outros animais Fechou? Tchau 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 Tchau